TUCTIPS Ele conta com Bluetooth 5.0 Você pode ficar a uma distância com o fone do celular de até 10 metros Então para quem pratica academia e quer deixar o celular um pouco mais longe Para não acabar danificando Essa distância de 10 metros é muito boa Ele tem uma frequência de 2.4 GHz Então para você que vai usar ele para jogar Não vai ter aquele atraso entre a passagem de som do celular para o fone Vai ter uma resposta bem rápida Porque para quem vai ouvir música o atraso não é tão relevante O seu tempo de carga é de até 1 hora e meia E você pode usar o seu fone por até 5 horas Que esse é um tempo excelente Muito provavelmente muita gente não usa as 5 horas seguidas Então quando você colocar ele na case de volta ele vai voltar a recarregar Logo isso te dá um uso total com a bateria da case De até 20 horas de reprodução E esse é um tempo excelente Bom, agora eu vou estar ensinando a vocês como vocês podem estar importando o seu fone da Xiaomi O R2 SE Bom, é bem simples Eu vou estar deixando aí na descrição o link para você entrar aqui direto no site do AliExpress Aqui na página do fone E ele está bem baratinho, está custando apenas R$107 Você vai estar selecionando aqui o seu fone Que no caso é esse primeiro aqui Esses outros dois são outros fones Então você vai estar clicando aqui no primeiro Aí você clica em comprar agora Aí você vai ser direcionado a essa página aqui Onde você vai estar colocando as suas informações de envio Você pode estar adicionando aqui um novo endereço E colocando aqui as suas informações de contato Como seu nome e seu número de telefone E aqui você coloca o seu endereço tudo certinho Que não tem segredo nenhum E você pode definir como padrão Para se caso você for fazer outra compra aqui no AliExpress Ele já vai estar salvo Seu endereço já vai estar salvo E você não vai precisar preencher isso tudo de novo Aí você clica em salvar e continuar depois de ter preenchido tudo Mas eu vou clicar em voltar Porque eu já tenho um endereço salvo aqui tudo certinho Aí você clica em selecionar o método de pagamento Você pode pagar aí por cartão de crédito Que é só você clicar aqui E colocar as suas informações do seu cartão de crédito aqui Que é bem simples É a mesma coisa de você estar comprando aqui no Brasil Porém você vai estar importando e pagando muito mais barato Ou então você pode estar pagando por boleto Que é só você clicar aqui E colocar o seu CPF aqui embaixo E clicar em continuar E se eu achar algum cupom de desconto Eu vou estar deixando aí junto ao link Que é só você copiar o cupom e estar colando aqui E clicar em utilizar Que ele já vai estar descontando aqui tudo certinho Aí você clica em fazer o pedido E você vai estar sendo direcionado a essa página aqui Que você pode estar copiando esse código aqui E pagando o seu boleto no aplicativo do banco Ou então você pode clicar em salvar documento de boleto E imprimir o boleto para pagar numa lotérica Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo